Fala, agronomia! Grande Luiz Basso, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Giovanni, e aí? Como você tá? Beleza! Cara, obrigado pela participação, é uma honra ter você aqui nesse momento, pra gente ter uma conversa bacana, que vai suportar as gerações de agrônomos que estão saindo da faculdade agora. E eu gostaria de ouvir sua história, cara, de trocar uma ideia aqui pra entender como que foi a jornada e como que está sendo a jornada do Luiz Basso no agro, e o que você vê aí, pra gente poder dar dicas e informações legais pros recém-formados que vão ingressar no ramo comercial, e pra aqueles que estão já no ramo comercial, mas estão há pouco tempo. Me conta um pouco aí, como é que foi sua jornada, Luiz? Bom, valeu, Giovanni. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer estar podendo participar aqui da série Butina Monstro, né? Acho que isso aí resume um pouco do que a gente é, né? Contar um pouco da minha história, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, corintiano, e por milagres da vida ou algumas influências da minha família, eu acabei optando por me tornar um engenheiro agrônomo, fiz faculdade em Marília, interior de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conhecer a fundo da profissão, conhecer a fundo do que era a agronomia propriamente dita, na essência, e após a minha formação, eu tive uma grande oportunidade, eu morava em Uberlândia na época, meus pais tinham acabado de mudar pra lá, minha mãe me ajudou, é, terra boa, minha mãe me ajudou, conversou com, como diz o outro, é a sorte, né? O cara que era RTV da cinheta no dia foi no banco, a gerente dele não estava, minha mãe trabalhava no banco, e acabou trocando uma ideia com ele, falou, nossa, meu filho acabou de formar, preciso dar um apoio pra ele, dar uma ajuda, ela foi e encaminhou meu currículo, e nisso eu conversei com ele, bem na época teve uma oportunidade de uma entrevista pra uma vaga de assistente técnico, e nisso eu entrei na cinheta, né? Logo, acabado de formar, acho que eu fiz a colação, se eu não me engano, em abril, em fevereiro ou março, e eu já comecei a trabalhar em abril, tive um mês de desmistificação. Cara, então, desmistificando um pouco, assim, o que alguns pensam, você é o agrônomo que era urbano mesmo, cidade grande, vamos dizer assim, de apartamento, entre aspas, e você não começou apadrinhado na cinheta, você teve a sorte de ter uma oportunidade batendo na sua porta, e você conseguiu agarrar. Como diz o outro, né? O cavalo passou, eu tentei fisgar ele no laço. E fiz essa entrevista em Goiânia, na época, coloquei que... Eu coloquei que eu não sabia absolutamente nada, e eu não sabia nada, mas que eu tinha muita vontade, eu tava disposto a dar o sangue e o suor pra prender. Então, nisso eu consegui adentrar, né? Uma vaga, hoje, ela é muito... É uma vaga bastante técnica, né? Porque era pra atender um grupo muito importante em Rio Verde, no Goiás. E, posterior a isso, esse gestor que me contratou, ele me ajudou no meu desenvolvimento, ele sempre me cobrou muito. Então, o que eu não estudei na faculdade, eu estudei quando eu comecei a trabalhar. E eu coloquei como meta pra mim, entrar na área comercial e me tornar RTV, né? Bacana. Luiz, me fala um pouco assim, porque vai ter dois pontos, né? Teve a entrevista pra você entrar com o AT, e como você tá dizendo aí, depois você entrou com o RTV. O que foi o principal divisor de águas pra você conseguir passar na entrevista? Você comentou sobre a vontade, mas o que mais? Como que isso foi construído? O meu primeiro chefe, ele era um cara oriental, né? Então, ele fez algumas perguntas bem capciosas durante a entrevista. Sergão. Sergi Yamamoto, Sam. E, dentro dessas perguntas, eu acho que ele queria ver muito mais do meu perfil, da minha força de vontade. E um ponto que ele sempre trabalhou comigo, e eu tento também trazer isso pra outras gerações, que é assim, a gente tem uma pirâmide onde a gente tem três competências, né? Três bases dessa pirâmide que a gente tem que usar. Uma é atitude, a outra é conhecimento e a outra é habilidade. E um ponto importante é que a gente sempre, dentro da pirâmide, a maior porcentagem ela vai ser da atitude. E muito por que disso? Porque é importante, o conhecimento a gente adquire com o tempo, e com a atitude a gente busca o conhecimento, e com o tempo a gente desenvolve a habilidade. Então, pra mim, o ponto principal que ficou, que foi mostrado na entrevista, é que eu demonstrei isso e eu fui muito verdadeiro, muito honesto com as minhas palavras. Eu disse pra ele, eu falei, Sérgio, eu não sei nada, eu não sei o que é um pé de soja, eu vi na faculdade uns pés de milho, mas soja eu nunca vi. Tenho experiência no estágio que eu fiz com cana, e tenho experiência com café, porque a minha família plantava café. Plantava sim, tinha um sítio de café e arrendava. Mas soja eu não tenho experiência, porém, eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero mostrar que eu quero crescer e que eu vou ser grande, e eu vou aprender, o que eu precisar aprender, eu vou aprender. E com muita humildade, eu te falo, eu não sei, mas eu vou saber. Pode me dar essa chance, e o que eu preciso é só de uma oportunidade. E ele comprou a ideia, ele falou, cara, eu te contratei, eu tinha gente muito mais qualificada que você, mas eu gostei do brilho no seu olho e eu acreditei nas suas palavras. Eu acreditei que quando você falou, você ia buscar o conhecimento e conseguir buscar o conhecimento e graças a Deus, eu tive essa oportunidade. E como foi isso? O que você fez? Como que você buscou esse conhecimento? Porque beleza, você entrou, aí o jogo começou, vamos dizer, a coisa você sabe como é, ela não é lenta, ela é dinâmica, e ao mesmo tempo que você tem que aprender, você tem que trabalhar, então é trocar o pneu do carro andando. Como que foi essa busca por adquirir esse conhecimento que você não tinha? Cara, na época eu lembro, eu estava em Uberlândia e ele me ligou, né? Ele falou assim, Luiz, deixa eu te contratar, quando que você pode estar aqui? Foi amanhã. Então beleza, então até amanhã. E quando eu cheguei lá, cara, eu estava bastante perdido, sim, eu não sabia direito o que eu ia fazer, como você falou, trocar o pneu com o carro andando. Mas na época, eu foquei muito em estudar mesmo, um dia, eu peguei todos os materiais técnicos que eu tinha, até acabou de entrar alguém, um companheiro aí na live, e foi o cara que mais me ajudou aí, que é o Lázaro, abraço aí, Lázão. E cara, eu tentei me amparar aí nas pessoas que eu podia aprender. Então na época, o Sérgio Amamoto, eu ligava para ele todo dia, e eu garrava firme para estudar, pedia os materiais técnicos para ele. O Lázaro que está aí, na época ele era gerente de pesquisa desse grupo que a gente atendia, então eu fiquei enchendo o saco dele, pedia para andar junto com ele, pedia para poder ir nas fazendas, conhecer as fazendas, e ele foi me ensinando, ele teve essa paciência comigo também, de ensinar tanto ele quanto o Sérgio, e isso foi muito bom para mim, e estudar. Estudar, na época a minha ex-namorada, ela estava na faculdade ainda, então dava umas dúvidas, eu ligava para ela, pedia para ela tirar dúvidas dos professores para mim, essa doença aqui é o quê? Então assim, foi muito bom para mim, sabe? E ficar, ficar, estudar, não tem o que fazer, estudar, é tentar perguntar o máximo possível, ser chulé da turma que sabe mesmo, e como é o tema da live, tem que ser butina monstra, tem que ser butina amarela, pesado mesmo, ir para a roça, como diz o outro, parar em qualquer beira de estrada, como o Sérgio falava, olhar o milho e tentar falar, o que milho é esse? E se não soubesse que milho era, decorar as características dele, para depois saber, aquele ali é o que estava na beira da rodovia do fulano, então assim, não tem jeito, posso me estudar. E é bacana assim, para falar para o pessoal que está começando, ter essa humildade mesmo, um entendimento que a gente não tem como saber de tudo, né, cara? E quando não sabe, simplesmente explicar que vai buscar informação, né? Essa talvez é uma das dicas que a gente vê muito com o pessoal, que começa, a gente tem aquela ansiedade, aquele medo de querer responder certo, de não passar uma vergonha, de trazer informação, mas você tem que ter o bom senso de seguir os que estão no caminho, já aprender com eles e falar honestamente que não sabe de algo, mas ser pró-ativo ou buscar informação rápido, né? Não, e é isso aí, é assim, cara, o nosso setor, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, então a gente tem que estar antenado, e principalmente nessa época, né, igual o Sérgio falava, todo dia a gente aprende muito, quando você está no início, mas todo dia você aprende, mais ou menos, mas todo dia você está aprendendo, então você tem que estar sempre pronto para absorver a informação e ao mesmo tempo estar correndo atrás dela, né? Então eu acho que esse início aí foi muito pegado, foi muita noite sem dormir, desesperado, eu ligava para o meu pai, ligava para a minha ex-namorada, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Não é possível que eles me escolheram, o que é que eu vou fazer? É muita coisa. Cara, e como que era o seu dia a dia, dia a ter, cara? O que que você fazia? Vamos, vamos, porque às vezes o pessoal não sabe, vamos falar assim, como que era o básico? Você acordava e fazia o quê? Cara, eu levantava seis horas da manhã, ia para, normalmente eu passava na, ou na revenda, né, que eu ficava vinculado a uma revenda, ou passava no grupo de compra, já deixava mais ou menos organizado um dia antes também, aonde que ia ser a visita, fazia uma programação e roça, seis, sete horas no máximo eu já estava na fazenda, aí fazia de tudo. O foco principal era a geração de demanda, que acho que é a essência dessa área comercial e acho que é por isso que todos começam dessa fase. Explica um pouquinho o que que é geração de demanda, porque o pessoal talvez não entenda, o que que é isso? Cara, o que que é geração de demanda? Como a gente sabe aí na história da humanidade tudo é oferta e demanda, então você sempre tem que ter uma necessidade e você ter uma oferta para cobrir ela. O que que é gerar demanda? Isso eu acho que é o ponto principal aí dessa função. É você realmente gerar negócios. Então assim, cara, se eu tenho um cliente que ele planta um milho X, mas ele tem um milho Y que pode caber para ele, cara, ele não vai comprar só porque eu falei. Então eu tenho que ir lá gerar essa demanda, eu tenho que gerar essa necessidade para ele. Então o trabalho basicamente era esse, era levantar, garimpar necessidades que os clientes tinham e tentar levar soluções ou mostrar soluções que nós tínhamos disponíveis, as ferramentas que nós tínhamos disponíveis para eles. Porque, como eu gosto muito de uma frase que é assim, todo produto funciona, se não funcionasse não tinha registro. Mas a gente, mas o que vai mudar se ele vai ser melhor ou pior é o posicionamento. e para posicionar. É porque o produto não fala, né? E o produto não fala. Então assim, é muito importante e é essencial a gente ter isso, a gente pegar e mostrar, cara, o meu produto ele vai ser melhor nessa condição e essa condição aqui é a que mais acontece. Então isso é gerar demanda. Você a todo momento você está mostrando, mostrando ferramentas, mostrando diferentes posicionamentos para você levantar a produtividade do agricultor e mostrar para ele, cara, dá para a gente ganhar mais aqui, dá para a gente ganhar mais ali. Então isso é gerar demanda. E como diz o outro, um célebre mestre que nós dois tivemos que era o Paulo Aúda. Cara, tudo é gerar demanda. É você sentar no espetinho com um consultor para a gente poder conversar e entender o que a gente tem aqui, quais são as dificuldades, os desafios e o que a gente pode tentar fazer para suprir eles. É estar no campo, presente, ver na realidade. conversar com o cara que faz a aplicação dos produtos porque ele pode te dar, ele pode te passar alguns insights de dificuldade de mistura, de produto que às vezes está tendo alguma incompatibilidade. Então, gerar demanda é tudo. É você estar ali a todo momento conversando, mostrando, entendendo as necessidades. Então, acho que isso era basicamente o que eu fazia. Minha rotina era essa, era acordar, conversar com o... Falar no máximo, tomar um café e ir para a fazenda, se eu não ia tomar café na fazenda. Porque a gente tinha... Como diz o outro, é bom tomar um café quente, comer um pãozinho com manteiga junto com a turma. Então, exatamente, era ir para a roça e ficar até tarde, chegar de noite e o pau torava. O João Neto mandou um alô para a gente. Abraço, João Neto. O João. Cara, beleza. Aí você virou RPV. Como é que foi? Depois de dois... Com um ano, eu fiz uma entrevista, fui bem na entrevista, porém, não era o momento. Eu era muito novo ainda, eu estava com 21 anos. E... Não, 22 anos. E aí, eu não passei. A companhia, ela me colocou como um talento, como uma pessoa que ela estava tentando... Que ia ser desenvolvida, mas naquele momento eu não estava pronto para não queimar etapas. E com dois anos e meio, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo da Sinjeta. Na época, nós entramos numa turma grande de ATs e CPOs que estavam, trabalhavam juntos. Todos viramos a RTVs. Foi um processo muito grande. E aí, eu virei a RTV, saí de Rio Verde e fui para o norte do Goiás. Ali é onde eu morava, em Goianésia. E de Goianésia, a gente fazia o norte todo do Goiás. Então, atendia ali Uruaçu, São Miguel da Araguaia, Porangatu, Nova Crixá. Rodava ali o nortão inteiro. E fiquei lá... Ali foi onde conhecemos o Rafael Radespiel, que mandou um abraço para a gente. E o Andrezão Gaúcho também, que entrou um pouco mais cedo. Eu já estava guardando para falar desses dois que participaram desse processo. só as lendas do norte. Só lendas. E aí, eu tive a oportunidade de virar a RTV lá. Foi uma região que eu me desenvolvi demais, demais. Era uma região muito grande e que eu tive novos desafios. Quando eu estava como assistente técnico, eu era assistente técnico de venda direta, de um grupo de produtores onde a gente fazia o atendimento direto. Não tinha intermediários, a gente não tinha distribuição vinculada. e quando eu fui virar a RTV, eu virei a RTV da distribuição. Então, ao mesmo tempo que eu mudei a chave, eu fui para um outro segmento de atendimento e que para mim foi fantástico porque aí eu tive que aprender muito mais porque além de tudo que eu já sabia de campo e que eu tinha que fazer, eu comecei a ter que aprender a lidar com pessoas e não só os clientes. Tinha que lidar com os parceiros, lidar com consultores. A concorrência era muito maior porque não era só os outros agrônomos das outras empresas, mas sim das revendas também. Então, foi uma condição totalmente nova. E foi aquele ponto, cuidado com o que você deseja que você pode conseguir. E aí o AT, normalmente, você tem aquele detalhe que você comentou, não foi na primeira tentativa, então é uma informação interessante para que o pessoal tenha paciência. Aqueles que estão na jornada entendam que não é de uma vez, não é a primeira vaga que aparece que você vai conseguir. Pode acontecer? Pode. Mas é importante estar sempre firme e manter o ritmo para poder subir essa escada. E quando você assumir, entenda que a carga vai ser pesada, que não é algo leve, não. Ó, um abração para o Lucas Conte, amigo, primeiro AT que trabalhou comigo junto com o Mato Grosso do Sul. Grande Lucas, o primeiro do Butina Monstro aqui a trabalhar para fazer o depoimento. Só as peças aqui, o Sedex, o Sedex, carreira, tem uma turma boa aqui. É o braço, meu sábio. E aí, cara? Vai lá, Luizão. Aí você passou a RTV, cara, e você fez uma coisa muito interessante. Você passou também a ser o cara que começou a ter essa mentalidade de explicar e ensinar coisas para os novos. O Rafael foi o primeiro AT que você trabalhou junto, né? Claro. A pessoa que você começou a compartilhar informação e conhecimento. E assim, cara, aquela história que eu falei da sorte, né? A gente tem que retribuir as coisas para o mundo, né? Como eu coloquei, eu tive muita sorte que além de eu ter tido a oportunidade para poder fazer entrevista, mas o meu gestor, ele era um cara fantástico e que sempre trabalhou para me desenvolver. Era a filosofia dele desenvolver. Eles sempre falaram, cara, eu já tive três AT, os três viram RTV, o quarto é você e eu não espero menos. Então, ele sempre me desenvolveu. E quando eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com o Rafael, quando ele foi lá para o Nortão para trabalhar comigo, eu sabia que eu devia isso para o mundo. Eu devia para o mundo que a mesma formação, as mesmas condições que foram dadas para mim, para que eu pudesse me desenvolver e crescer, eu tinha que dar isso e retribuir isso para outras pessoas. Então, na época, o Rafael foi muito importante, eu sempre trabalhei o máximo para ajudar ele a se desenvolver com as mesmas metodologias orientais que eu fui ensinado, as mesmas doutrinas e, cara, e era muito bom, é muito bom. E hoje, aquele dia, eu estava assistindo a live com ele e é fantástico você ver evolução, né? Você vê o menino que chegou um pouco perdido e também veio, saiu de Minas com onde morava com os pais para ir para morar sozinho lá no Uroaçu e ver o tanto que ele cresceu, o tanto que ele evoluiu, a experiência que ele tem, então é gratificante a gente ver isso. Hoje, um pouco mais... É um negócio muito louco, né? Porque todo mundo começa perdido, talvez alguns não admitem ou alguns escondem um pouco, mas, cara, o começo, ele é difícil para todos. Existem dificuldades diferentes, é lógico, mas é muito bacana ver as pessoas evoluindo e realmente se diferenciando, se destacando conforme a jornada vai passando, né? E assim, Giovanni, cara, os desafios eles vão ter para todo mundo, às vezes vai ter um cara que é mais técnico, mas ele já é mais inibido para conversar, para poder trocar ideia, mesmo se destacar ali com os clientes, com os influenciadores e tal, com os stakeholders da função e ao mesmo tempo você tem um cara que às vezes tem isso na naturalidade de conversar, de se aproximar e não sabe a parte técnica, se assusta. Então, e, cara, e assim, hoje eu vejo, tem alguns colegas assistindo aqui que eu brinco muito, né? Que a nossa geração que me preparou falou que eu tinha que ser melhor que eles e hoje eu falo que eu estou trabalhando e tentando fazer o máximo para que a geração que assuma o nosso lugar aí, ela seja melhor que a gente também. Então, o meu irmão mais novo está aí, que é o Carreira, é o Luciano. Cara, ele começou a fazer agronomia um pouco depois de mim, ele sempre fala muito que ele espelhava muito em mim pelo empenho e tudo mais, porque ele sempre gostou. Ele faz estágio comigo, a gente conversa direto, está aí, está batalhando, está buscando o espaço dele, está para formar agora também e já está conseguindo fazer várias coisas e eu brinco muito com ele porque eu cobro demais ele. Eu cobro muito ele, eu cobro muito um primo meu porque eu falo, cara, vocês têm que ser melhor que eu. Eu não tinha ninguém quando eu estava na faculdade para falar as coisas, para falar os atalhos, vocês têm. Usa eu, me liga, pergunta. Vocês fiquem vão. É bem isso, cara. A gente sai da faculdade muito cru na parte comercial, não tem jeito, lá não tem matérias ou mesmo uma orientação de pessoas que têm essa experiência, que viveram esse mundo. Então, é só com quem já está na lida que você vai conseguir tirar informações que vão te ajudar a adiantar o processo. Quando eu estava na faculdade, eu queria ser pesquisador, os professores, os caras que iam dar palestra, eu queria ser pesquisador, eu achava o máximo. Só que assim, que pesquisador que eu ia ser? Cara, hoje em dia eu passo para pensar o que é. A gente aprende a parte técnica e batendo cabeça em terra para ver se aprende pelo menos um pouquinho, né? E eu falo muito, eu brinco muito com eles, que eu não tive o que eles estão tendo hoje, então eles têm que ser melhor que eu, não tem desculpa. Eles têm que superar tudo que a gente fez com excelência. E aí, cara, você virou RTV, ok, teve algo, qual foi o outro ponto depois disso? Juro a sua. Porque a gente teve, eu sei a história e eu tive uma situação muito próxima da sua. como é que foi e o que aconteceu? Cara, na época a gente trabalhava junto, eu fazia toda a região norte do Goiás e eu sempre tive um sobrenome que não era Basso, era Singenta. E eu tive um convite de uma outra empresa para poder estar assumindo um projeto, um projeto que dava com uma vitrine maior, um projeto onde onde não ia mais ter sobrenome, onde ia ser o Basso e fazer meu nome. Eu acabei aceitando esse desafio e saímos da companhia, onde eu voltei para Rio Verde. Tive a experiência dentro desse projeto de viver uma outra realidade, uma outra empresa do mesmo setor, mas que trabalhava com outros segmentos de produtos biológicos, fisiotifadores. Então, eu acabei tendo essa experiência de construir o meu nome mesmo, de tirar o Singenta do sobrenome e colocar o Basso e me desenvolver por mim mesmo. E eu fiquei nesse projeto por dois anos, eu tive a oportunidade de ficar um ano e meio de novo em Rio Verde, onde eu trabalhei praticamente no sudoeste o ano inteiro. Perfeito. Num projeto da empresa que eu estava, ele não tinha essa empresa nem existe mais, mas ela não tinha o segmento de vendas diretas e eles me levaram para abrir esse segmento, para criar isso daí. E depois de um ano e meio, eu acabei sendo transferido onde eu fui para a região de Patos de Minas. Era um sonho estar podendo ir para essa região porque, como eu falei, meu pai, ele tem uma propriedade, ele é agricultor também, planta café. e eu tinha um combinado com ele que um dia eu ia ajudar ele a fazer o Cid produzir, que o sonho dele, que o meu sonho era fazer o sonho dele acontecer, que era a gente conseguir plantar. Então, por isso, eu acabei indo transferido para lá por essa empresa. Fiquei mais seis meses e aí, como diz o outro, o amor era maior e a Singenta acabou dando certo a gente conversando, acabou dando certo, tive um convite para voltar. Bom filho voltar ao lar, né? E aí, o bom filho a casa retorna, né? Casa retorna, né? Cara, assim, antes de você voltar para a Singenta, porque essa experiência ela é interessante de compartilhar, porque quando a gente sai de uma empresa que você começou, que é a empresa que te formou, vai para a outra e retorna, existe um aprendizado. O que você diz sobre isso? O que foi o aprendizado dessa jornada nesse tempo? Nesse tempo, eu acho que essa passagem da minha vida foi o que mais me fez crescer. Porque a gente, como diz o outro, quando a gente está dentro de casa, a gente acaba tendo várias, a gente acaba tendo muita ajuda. Mesmo nós, quando a gente mora com os nossos pais, enfim, a gente acaba tendo muita ajuda, a gente acaba tendo algumas facilidades. E quando você sai, você tem a vida. Você tem que se preocupar com você lavar a roupa, você secar a roupa, você passar a roupa, é você que tem que se virar com comida, com limpeza. E quando eu fui para essa outra empresa, eu tive tudo isso. Porque, como eu falei, eu sempre tive muita sorte que eu sempre caí em lugares que eu tive pessoas extraordinárias ao meu lado. E nessa empresa eu tive também. Mas eu tive que aprender. Porque, fazendo uma analogia com futebol, eu era o cara da categoria de base que aos poucos foi sendo colocado para jogar e fui ganhando meu espaço no time. Quando eu fui para o outro lado, eu era o cara que chegou de fora. Não tem essa. Já jogando, né? Ninguém ia ter a paciência que você teve no primeiro trabalho e tal. Não tinha essa de vamos ter paciência para ele porque ele não está fazendo gol. Cara, não fez gol, amigo. Vai para o banco. Já começa a pessoa conversida. Então, assim, foi uma experiência bem diferente mesmo. De evolução, de crescer mesmo, de amadurecer por conta de não ter mais tanto esse amparo, tantas pessoas que dentro da companhia, dentro da cinjeta, eu sempre tive muita gente que me viu crescer. É aquele detalhe, né? Que você entende que a empresa é feita de pessoas, né? Não é só a marca, não é a parede do escritório, não é o carro. E as pessoas que também se traduz em network são um grande time que te suporta no dia a dia. E isso aí é um diferencial gigantesco. O cara que está começando tem que entender que network é importante não é porque só vai te puxar para dentro de casa, mas é porque o trabalho de time vai render muito mais. E quando você entra em uma empresa nova, esse network, ele está zerado. Você vai ter que construir ele todo de novo. Você vai ter que ser ágil para construir ele, sabendo que ali também vão ter pessoas que nem vão querer muito fazer isso, né? O que elas já estão querendo é tocar o barco delas, a vida delas, naturalmente. E nessa fase, assim, eu estava vindo a uma fase onde eu tinha muito padrinho, dentro desse jeito. Tinha muita gente que eu ligava para pedir ajuda, para pedir pesa, para falar, me ensina a fazer isso aqui, aquilo ali. Você era um deles, inclusive, né? E quando eu cheguei lá, cara, não tinha. Então, eu tive que, de novo, tive que estudar muito, de novo. Tive que bater muito carreador, bater muita porteira para poder me virar bem com isso, né? Então, esse foi um amadurecimento muito grande e que, para mim, foi muito importante. Eu costumo dizer, eu costumo brincar que eu voltei uma outra pessoa para a singenta. Bacana. Até eu faço muita analogia pela forma como as pessoas me chamam, né? Quando eu estava, eu era o Luizinho. Tudo era o Luizinho, Luizinho, Luizinho. Ainda tem aqueles que ainda me chamam assim porque me viram do início. Mas eu voltei, hoje eu sou o Basso. Hoje, quando eu voltei, é uma peculiaridade que a gente presta atenção, mas eu voltei, as pessoas me chamam de Basso hoje em dia. dificilmente alguém me chama de Luizinho. Então, assim, é muito o amadurecimento que eu tive nesse período. Para mim, foi muito importante. Aprendi muito. Tive que me virar novamente, né? Vem os desafios novos, você tem que pegar, matar no peito, correr atrás também. Então, me ensinou muito essa passagem. E eu voltei um profissional muito melhor. Quando eu voltei para a singenta, eu voltei para a empresa que eu amo trabalhar, que eu sempre gostei, que me deu a oportunidade de entrar no mercado com as pessoas que eu voltei que todo mundo já me conhecia. Então, para mim, foi muito bom, cara. Eu voltei um profissional muito mais completo e aí eu voltei para Catalão, né? Isso. Aí você voltou para assumir uma grande conta, um lugar que é destacado. Como é que foi isso? Porque aí você estava na primeira divisão mesmo, né? Cara, foi muito bom. Só tenho a agradecer, assim, as pessoas que eu conheci lá. Mais uma vez, eu tive sorte que, como você falou, a conta era uma conta muito importante, mas ela era muito importante porque tinham pessoas muito importantes ali. As consultoras, os consultores da revenda, dos canais, que eu tive o prazer de poder estar trabalhando junto, as pessoas, o time da singenta, e trabalhar de novo. Aí foi uma passagem na minha vida que eu já tive que fazer uma mudança de chave um pouco mais diferente. até então, eu sempre trabalhei muito no campo mesmo, de botina, de eu buscar fazer as coisas, de eu ir atrás, e lá não teve essa diferença, mas lá eu comecei a ter que ter ações mais estratégicas. A gente tinha um time de campo muito forte, e aí foi onde eu comecei a ter que mudar um pouco a minha forma de trabalhar. Já não era tanto eu que tinha que estar no negócio, eu já tinha que começar a suportar melhor, dar mais condição para que os outros fizessem esse papel. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu tive que aprender a ser mais estratégico mesmo, analisar, pensar melhor nas ações, nas atitudes, ajudar, entender formas de ajudar, de suportar melhor o time. Então, foi um outro crescimento muito grande que eu tive. E foi muito importante, muito importante para mim. Foram dois anos lá e dois anos de altos desafios, de boas e constantes entregas. E ali eu vi que eu, como você falou, aí eu estava na primeira divisão e eu estava nas cabeças da Libertadores. Olhando para esse, todo esse histórico, tudo que você já tinha vivido até esse momento, cara, pensando no ramo comercial e em tudo que você pode compartilhar com o pessoal em relação a desafio, qual foi o maior desafio que você viveu nesse período todo, independente de onde que foi e como que você solucionou ele ou como que ele decorreu, como que aconteceu? Cara, eu tive, vamos falar assim, eu tive quatro grandes desafios. Sempre o maior desafio é quando você chega numa região nova. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões diferentes onde cada uma tinha a sua particularidade. E o maior desafio, ele sempre é quando você chega. E para mim, o maior desafio foi logo que eu saí de assistente técnico e virei RTV. Acho que esse foi o grande marco da minha vida porque foi onde eu falei, meu Deus do céu, eu aprendi tanta coisa e eu não sei nada ainda. O que eu vou fazer de novo? E aí, com a forma que eu encontrei de superar, foi a mesma forma que eu encontrei de superar quando eu estava, quando eu tinha acabado de entrar como assistente, que era era pedir ajuda. Ter a humildade de pedir ajuda para as pessoas, de envolver todos nas minhas dificuldades e tentar ao máximo absorver os pontos positivos das pessoas ao meu redor. Como eu disse, acho que a gente, ninguém aprende sozinho, mesmo a pessoa que, vamos falar que é autodidata, ela teve que escutar alguém para aprender a tocar, ela teve que ver alguém para pelo menos saber que aquilo ali existia. Então, acho que a forma que eu tive para superar foi me amparar em várias pessoas e como eu costumo falar, eu sempre acabo trazendo muito a questão da sorte para a discussão. Mas assim, a sorte, eu tive a sorte da entrevista, eu tive a sorte do crescimento, eu tive a sorte dos gestores que eu tive, eu tive a sorte dos times que eu tive, você, o Pedrão, o Alemão, o Wilde, o Zeremeta, tive muitas boas pessoas ao meu redor que me ajudaram, tiveram a paciência de me ensinar, de compartilhar boas práticas. E fazendo analogia, é aquela história da sorte, igual o Oscar Schmidt falava, ele falava que ele tinha muita sorte, porque ele era o Monsanto, mas ele falava, eu tenho sorte mesmo, eu consigo acordar todo dia cedo, treinar seis vezes mais que os outros, ficar com o braço duro, porque eu fiquei tentando arremessar, mas eu tenho sorte, eu estou acertando, né? E eu falo muito disso, eu bato muito na sorte, mas eu digo que eu tive a sorte de ter as pessoas certas na minha vida, mas eu sei que eu tive o meu mérito de buscar essas pessoas, de usar essas pessoas no bom sentido, para que elas pudessem me ajudar, para que elas fizessem eu me desenvolver, eu poder ter exemplos para trazer para a minha vida profissional, então, acho que todas as pessoas, eu tive muita sorte por todas as pessoas que passaram na minha vida, e acho que eu tive o mérito de poder ter aproveitado o máximo de cada uma para poder estar me desenvolvendo e conseguir atingir os objetivos que eu venho, que eu ainda tenho muitos objetivos. Bacana, cara, você comentou do Oscar, eu até pegar um livro aqui, a gente teve a oportunidade dele, eu acho que você não tinha entrado na singenta ainda, de ver uma palestra do Oscar numa convenção, e eu ganhei esse livro aqui, Dom Talento Balela, do Oscar Schmidt, cara, e é fantástico, o que você disse, ele treinava muito, então ele dizia assim, cara, é engraçado, porque quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, e esse é o grande ponto, você estava preparado, então, quando a vida te ofereceu uma oportunidade legal, ou seja, quando a sorte apareceu, você estava preparado para pegar ela, e o preparado, não pode se confundir, como você disse, você não estava preparado tecnicamente, mas você tinha o que era preciso, você disse claramente e demonstrou que você tinha vontade, quando você teve uma oportunidade de virar RPV, você teve a expertise, a noção de buscar pessoas mais experientes para pegar a informação e aprender com elas, então você estava preparado para estar naquele jogo, e isso é o que precisa, às vezes o pessoal pensa que eu vou chegar lá, eu vou ser o melhor RPV do mundo, e esquece que de repente ele entra num time novo, que tem ali quatro, cinco pessoas que estão muito na frente dele, e em vez dele olhar eles como competidor, ele tem que olhar como professor mesmo, ou amigo pessoal, para trazer a informação e o jogo para o lado dele, para receber a bola, vamos dizer assim, e isso você sempre teve, você sempre foi fantástico, isso é um dom natural que você tem de ser um carismático e conseguir aqui trazer o pessoal para o seu lado, isso é bacana. É, e assim, Giovanni, nós não conseguimos nada sozinho, cara, então, acho que, como mais uma vez, agradecer, se hoje eu estou conseguindo evoluir ainda, é muito das lições e das trocas de, falar assim, as brigas no corredor de casa, para os quebra-pal para a gente poder entender, cara, como é que nós vamos fazer isso aqui, rodar, casca. É para quem não entendeu isso aqui, é porque eu e o Luiz moramos juntos um tempo e tinha divergência de pensamento e a gente trocava ideias, cara, não, esse não é o lado, é esse o lado e foi muito bom, cara, foi um aprendizado muito grande. Sempre construímos e no final nós saímos com as ideias boas. Sempre, no final, a ideia convergia e multiplicava, isso aí que foi bom. E depois você virou para o marketing, como é que foi isso, cara? Como que é a visão do marketing? Qual que é a diferença do comercial para o marketing? Como que foi o convite? Conta tudo desse mundo, mundo do marketing. eu vou falar para você, isso aí é aquela história, cuidado com o que você deseja, né? Como eu falei, eu fiquei em Catalão por dois anos e esse ano, agora, tem uns quatro, cinco meses já, eu assumi uma nova posição no marketing da Singenta, vim para uma nova região de novo, agora eu estou aqui com o Luiz Eduardo, aqui no LEM, na Bahia, uma região totalmente diferente, uma nova realidade, e a brincadeira é verdade, porque a gente, quando está no comercial, a gente bate o passado no marketing, esses caras do marketing não falaram nada, esses caras do marketing só ficam inventando moda, o que esses caras fazem? e aí eu falei, cara, eu vou com esse trem aí, vou tentar, graças a Deus, fiz um processo interno desse jeito, tive oportunidade de ser reconhecido e receber esse convite para estar assumindo essa função, e tudo que eu falava, eu estava muito errado, eu acho que eu nunca trabalhei tanto igual eu estou trabalhando agora, e é uma função totalmente diferente, porque, cara, a gente tem que ter mais do que nunca uma visão estratégica de curto, de médio, de longo prazo, a gente tem que estar junto com as equipes, então, quando você é RTV, da distribuição, você tem que ter ali os vendedores da revenda do seu lado, você tem que ajudar eles a poder estar suportando, suportando eles para eles fazerem as vendas, para eles poderem fazer os acompanhamentos de campo, quando você vem para o marketing é quase a mesma coisa, mas dos RTVs, dos ATs, dos assistentes, dos times, das revendas também, então, assim, é um desafio muito grande, é muito grande, mas eu estou gostando demais, assim, acho que eu sou muito, eu gosto de desafio, eu gosto de me desafiar, então, isso para mim está sendo fantástico, fantástico. Cara, é justo dizer, Luiz, que é basicamente aquela famosa, não vou dizer frase, mas existe uma história, você antes via muito a árvore, via muito a folha, e agora você está tendo que ver a floresta, como que é isso? O que é esse desenrolar aí de, você mesmo citou, como agrônomo RTV, você já estava com contato direto com os vendedores de revenda, agora no marketing, você vai fazer isso com os RTVs, para que eles possam fazer com os vendedores, esse é o caminho? É, esse é o caminho, assim, cara, e hoje eu tento, pelo menos a forma que eu venho tentando fazer as coisas, é muito do que eu imaginava, enxergava que era bom para mim, que é dar suporte, eu tenho que, o time comercial é o time que faz o negócio acontecer, a minha função é suportar eles mesmo, é dar condição, dar subsídio, para que eles consigam fazer, então, o nível de importância disso é muito grande, e pensando na analogia do futebol, cara, eu não estou mais, eu não sou mais os pontos, eu não sou mais o atacante, agora eu estou jogando ali de volante, eu tenho que carregar o piano para a turma e ao mesmo tempo eu tenho que dar uns passos para os caras para fazer o gol lá na frente, então, é uma função totalmente diferente, você tem que ter uma visão muito mais ampla de todo o campo, você tem que enxergar mais, você tem que enxergar mais oportunidades, mais escapes, é, a análise, ela muda, você tem que fazer análises muito mais complexas, você não analisa mais um determinado cliente, mas você analisa o cenário como um todo, as decisões, elas são maiores, então, está sendo fantástico, é um aprendizado, está sendo um aprendizado ímpar para mim, um desafio muito grande, porque eu sempre tive a veinha comercial, né, mas está sendo muito bom, cara, eu estou gostando demais, é um desafio bem, bem acima do que eu esperava, mas que positivamente, está me desafiando muito mais do que eu imaginava que ia me desafiar, e isso é bom, porque quanto mais a gente desafia, mais a gente cresce, mais a gente evolui, então, isso para mim está sendo fantástico. Cara, e a chave muda, né, você acaba tendo mais interação de escritório, mais reunião, o campo acontece, mas, no geral, ele é menor do que quando você era RTV. Qual que é a preparação que o cara tem que ter mental para entender essa virada de chave, tanto para um lado como para o outro, e eu digo isso pelo seguinte, tem profissionais que não vão se adequar, talvez eles vão entrar imaginando uma coisa, e de repente vão sentir saudade do campo e vão querer voltar, e tem profissionais que vão entender que aquilo ali é a nova vida deles, que o campo, basicamente, vai ter uma diminuição de presença, você vai ver muito menos o agricultor, você vai interagir menos com eles, e vai interagir mais cada vez mais numa sequência, pensando em subir de cargo com o escritório, com reuniões, com esse tipo de interação. O que você me diz disso? Como que a pessoa se prepara para isso? Cara, acho que preparar, é difícil você se preparar para você deixar de fazer uma coisa que você gosta. Quem gosta de campo, gosta de campo, eu sempre gostei, mas a gente se adapta, acho que a maior capacidade de ser humano, a evolução, ela partiu do potencial de adaptabilidade. Então, a gente se adapta. Vou falar para você que eu não sinto falta do campo, eu sinto, mas a gente tem que ter a maturidade de entender aonde você vai ser mais importante. Eu estou deixando de ir para o campo? Não. Sempre que tem uma folga na agenda, eu tento acompanhar os RTVs em algumas visitas para conhecer a região, para entender, mas é lógico que a porcentagem de tempo onde eu invisto em campo ela é muito baixa em relação ao que eu tinha antes. Mas a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter a maturidade de saber, cara, quem tem que estar no campo é o nosso time. Eu vou ficar, eu tenho que estar aqui para suportar para que ele possa estar lá, porque ele vai ser importante lá, então eu sou importante aqui. E a gente tem que ter essa maturidade, infelizmente tem coisa que a gente tem, nem tudo são flores, então a gente tem que se adaptar e em questão de preparação, principalmente que eu vejo que hoje eu vejo um cenário, eu converso muito com o time que a gente tem que ter muita disciplina e isso é um fator acho que crucial, você fica até muito metódico, porque, cara, você tem que entender o jogo e sua posição, se você está de zagueiro você não pode tentar ir lá marcar gol. Você está de meio de campo você tem que conectar a zaga com o ataque. Tem que ter muita disciplina de horário, de agenda, de compromisso, sempre estar com os compromissos. Cara, tem que tirar tempo da agenda para mim olhar e-mail, porque senão você se envolve em reunião e não consegue acompanhar e-mail e tirar um tempo para resolver, fazer olhar o sistema. Então, assim, a disciplina que a gente tem que ter para a gestão principalmente do tempo, ela é muito grande e pegando e fazendo, eu gosto de fazer uma analogia que é assim, para mim, os dois principais insumos que nós temos na vida é tempo e informação. Para a vida profissional, essas duas coisas, esses dois insumos, eles são imprescindíveis e eles fazem as coisas acontecerem, fazem as coisas funcionarem. E para você buscar informação, você tem que ter tempo. Você gasta tempo para buscar informação. E quando você já tem informação, você tem que ter tempo. É muito louco que o tempo você não compra aí. Exatamente. Mas a informação você pode comprar. Por quê? A informação de qualidade te adianta a vida. Então, se você passa muito tempo em informações menos precisas, até você chegar a ter a experiência necessária, vai demorar tempo. Se você vai direto a uma fonte mais pura, uma fonte mais precisa de informação, você consequentemente compra a informação e ganha tempo. E além disso também, Giovanni, hoje eu vejo que, e eu quis trazer essa analogia dos insumos, porque na minha função, a minha principal função é gerar informação. Eu preciso gerar e transmitir a informação para que eu tire... Gerar e compartilhar. Então, eu tenho que gerenciar muito bem o meu tempo. Porque eu tenho que saber dosar entre o que eu estou capturando de informação para o que eu estou disseminando de informação. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter muita disciplina. Eu sempre pratiquei arte marcial e, como eu falei, o meu primeiro gestor tinha uma filosofia oriental. Então, isso ensina muito a gente ter disciplina mesmo. De, cara, tem que parar aqui para olhar para o computador e fazer tal coisa. Então, hoje, mais do que nunca, isso é uma coisa que a gente tem que ter disciplina, é uma coisa que a gente tem que ter para a vida. Mas, mais do que nunca, hoje eu tenho isso, mais do que eu já tive em todas as funções. Porque, é muita informação chegando e que você tem que liberar para sair. Então, esse, vamos falar assim, essa abertura e fechamento de comporta, ela tem que ser muito justa. Então, isso acaba, hoje, acaba fazendo eu ter mais essa disciplina do que eu já tive em outros momentos. e essa disciplina é importante tanto para o profissional como para o pessoal, também, porque é fácil a gente se pegar trabalhando excessivamente e a hora que vê o pessoal está deixado de lado. Sim. Luizão, cara, para a gente fechar, eu tenho uma pergunta para você que é a pergunta chave que eu faço com todos. Se o Luiz Basso pudesse voltar no tempo e encontrar com aquele Luiz que acabou de se formar para poder dar a melhor dica possível, para passar aquela informação que vai mudar a vida do Luiz recém-formado pensando no futuro, em adiantar processos ou melhorar a percepção do Luiz em cima do que ele vai viver, enfim, qual seria a sua dica para a sua versão mais jovem que acabou de se formar? Se eu pudesse voltar lá atrás, em 2012, eu faria, eu tinha duas mensagens para mim mesmo. A primeira era que era para eu apostar no Corinthians na final da Libertadores que eu ia rachar de ganhar dinheiro. E a segunda é que para mim estudar mais ainda do que eu estudei. Eu sempre, a partir do momento que eu entrei como assistente técnico e eu tinha o sonho de virar RTV, eu tinha o sonho de evoluir dentro da companhia e da profissão, porém, eu nunca fui atrás de fazer capacitações para facilitar isso. Eu acabei fazendo o MBA, acabei fazendo alguns outros cursos depois que eu viria RTV. E se eu tivesse feito, e eu diria para mim mesmo lá atrás, para mim antecipar esses cursos, que em vez de eu esperar virar RTV para poder estar fazendo, que eu já deveria fazer logo do início, mesmo antes de entrar como assistente técnico, que eu deveria fazer mais cursos, que eu deveria tentar buscar mais isso aqui que a gente está fazendo, buscar mais conteúdo que me desse dicas. É igual eu comentei no início que eu cobro muito do meu crime, do Luciano, porque eu sempre tento, eu falo para eles que eles têm uma coisa que eu não tinha, que sou eu. então se eu pudesse ficar lá atrás, eu ia tentar falar isso para mim mesmo, eu ia falar, cara, estuda mais, vai atrás, quem quer consegue, vai, busca curso, busca pessoas, coaching, eu investiria mais em mim mesmo lá atrás, eu ia gastar mais tempo com isso também, porque eu acho que a minha vida ia ser mais fácil, eu não sei se eu ia conseguir acessar muito mais as coisas, mas eu tenho certeza que o sofrimento e as noites sem dormir que eu tive e fiquei quebrando a cabeça para aprender, talvez eu não teria ou talvez eu teria digerido de uma forma mais simples do que eu absorvi, então o que eu diria para mim mesmo é estuda mais, vai atrás, se prepara, se capacita mais cedo, não espera. Ou talvez mesmo a noite que você investiu pensando em um determinado desafio, você estaria investindo em um desafio que estaria além, já estaria mais evoluído, porque um dos detalhes é simples, a gente aprende muita coisa na agronomia, na faculdade, é fantástico esse período da vida, mas para a área comercial e para o que a gente faz hoje, não tem, não tem professores, não tem pessoas que passaram por essa experiência e que vivem esse tipo de dia a dia e a gente acaba aprendendo realmente depois que vai trabalhar e buscar por esse tipo de conhecimento é importante para poder adiantar o processo, você tem que ver a vida como se fosse uma corrida, quem está na frente com informação já está adiantado, já está na frente, não tem como, você vai ter que suar muito mais a camisa para alcançar essas pessoas. Isso aí, então, eu com certeza eu faria isso e hoje, eu acho, graças a Deus, eu não posso reclamar nada da minha carreira, acho que eu estive nos lugares certos, nas horas certas para eu ser quem eu sou hoje, mas eu faria isso para tentar adiantar, como você falou, eu gosto do desafio, talvez eu já poderia estar vivenciando outros desafios se eu já estivesse mais preparado quando eu cheguei em alguns momentos, então, eu com certeza o que eu faria seria isso e fora isso, cara, eu manteria muito da energia que eu sempre tive, como você falou, uma coisa que a gente tem que ter e o pessoal mais novo tem que sempre ter isso aí é muito humildade para buscar as coisas, saber que a gente precisa dos outros, isso é muito importante, não é feio perguntar, o feio é você querer fazer uma coisa que você não sabe e fazer uma, fazer uma, cometer um erro, trazer um prejuízo para alguém por você ter sido teimoso, então, acho que a teimosia ela é sim importante em alguns momentos, como eu falei, a gente brigava, discutia muito, mas sempre de uma forma construtiva, de uma forma a um, um tentando passar para o outro a ideia, a visão, visando a gente chegar num consenso de uma coisa maior, então, acho que tem que ter muita humildade para isso, acho que é um, a palavra, nós temos duas palavras muito fortes aí na próxima geração que são humildade e resiliência, então, acho que é imprescindível, isso eu não mudaria em mim, acho que eu sempre tentei, sempre tive essa consciência, isso eu não mudaria, mas eu, com certeza, me capacitaria, me prepararia muito mais do que me prepararia. Show! bacana, Luizão, cara, muito obrigado pelo papo, eu entendo que a gente tem muita coisa para conversar ainda, vamos ter mais momentos, agradecer a todos que participaram aí, que estão junto com a gente assistindo, ó o Léo, Léo Mazac entrou aí, do Mazac, de Quistalina, amigo nosso também, cara, e no final, eu penso assim, Luizão, todo o recém-formado tem uma jornada que ele ainda nem sabe o que vai acontecer, ele vai ter que compartilhar o pessoal, compartilhar não, ele vai ter que pesar o pessoal com o profissional, então, tudo que você puder absorver de conhecimento para melhorar a sua vida, sua qualidade de vida e adiantar os processos, é válido. Eu peço que todos aí compartilhem esse vídeo, que o pessoal, enfim, convide novos amigos para estar seguindo a gente, esse Instagram que eu criei é justamente para fazer esse bate-papo, para fazer esse tipo de compartilhamento de informação. Luizão, obrigado, espero a gente se encontrar em breve para tomar uma cerveja junto e conversar. Vamos sim, primeiramente, obrigado também pelo convite, tá, Giovanni? Espero sim voltar para a gente poder fazer mais discussões e fazer interações com os colegas também e parabéns pela iniciativa, acho que, como eu falei, a gente tem que fazer de tudo para as próximas gerações serem melhores que a nossa, então, acho que é uma baita iniciativa isso que você está fazendo, parabéns pela atitude, por estar tirando isso do papel, por estar colocando isso em prática e obrigado mais uma vez e, cara, pode contar comigo, quando for ter qualquer coisa aí pode me convidar e eu estou esperando mesmo você estar me devendo uma caixa, tudo bem. Show! Vamos, vamos, hoje em dia, esse assínio dessa caixa. Com Deus, cara, tudo de bom. Abraço, pessoal, tudo de bom. tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri